O estupro de Neymar Uma mulher muito gostosa acusou o jogador Neymar de ter cometido estupro e violência na hora de transar Ela saiu do Brasil pra Paris de primeira classe e foi viajar Ficou num hotel cinco estrelas tudo pago por Neymar E quer que a gente acredite que ela só queria conversar E de maneira nenhuma foi pra Paris querendo dar Eu fiquei aqui pensando que qualquer mulher do mundo queria estar lá Viajando pra Paris e ainda dando pro Neymar Na dúvida, perguntei a minha mulher E ela respondeu sem pestanejar Eu? Claro que sim! Não precisava nem perguntar Aí eu fiquei pensando que até eu mesmo dava pro Neymar E ainda pensei mais Que dessa ele só vai escapar Porque é solteiro E as mensagens não precisou apagar Se fosse casado e pobre assim como nós, né? Não tinha mais nem mensagem pra mostrar E já tava era na cadeia Ou correndo pra de uma surra da mulher se livrar Não tinha mais mensagem pra dar uma surra da mulher é na sociedade